Música Não, eu subi e joguei tudo em vocês. Não, é sério, eu tenho metade da manição ainda. Ó, metade da manição, é meu. Fazia muito tempo que eu não me diverti como hoje. Verdade, foi muito legal. Eu adoro ficar com vocês, sério. Eu também. Vamos fazer um montão de selfie? Bora! Bora, bora, bora. Eu amo muito vocês. Também te amo, amiga. O que você vai fazer amanhã, Carol? Nada, Amanda. E você, Lucas? Eu também acho que eu não tenho nada. Perfeito, podemos ir ao cinema, então. O que vocês acham? Super topo, mas qual filme? Uma comédia romântica que dizem que é muito divertida. Nossa, tô fora. Você não gosta de comédia romântica? Não, eu prefiro filme mais de ação. Ou os da Marvel. Poxa, vou concordar que também não curto muito. Prefiro de terror. Credo, eu não suporto filme de terror. Tá com medinho, é? Não, eu só tenho pesadelo. Você tá me zoando. É sério. Olha, eu também curto terror. Terror nunquinha. Mas vai ser divertido. A gente pode fazer Guerra de Pipoca, vamos dizer que não gostam. Tá, vocês sabem que eu amo Guerra de Pipoca. Então vocês vão? Combinado, então. Combinado. A gente pode se encontrar aqui, minha mãe leva a gente. Tem sessão que horas? Eu acho legal no finalzinho da tarde. É, é uma boa. A gente pode aproveitar o horário e dar uma voltinha pelo shopping. Então pode ser as três da tarde aqui, combinado? Combinado. Por que a gente não convida a Raquel? Qual Raquel? Aquela uivinha da sala do Primo da Carol. Nem pensar, ela nem fala direito com a gente. Uh, tá afim dela, Lucas? Não, eu só acho ela legal. Tá com ciúmes, Amanda, hein? Chega, tem que ser só nós três, combinado? Beleza. Fechou. Então, beijinhos e até amanhã. Tchau, tchau. Gente, se vê. E aí? E aí, Carol? Preparada para o simulado de amanhã? Ah, eu estudei muito, mas aquela tal de tabela periódica não entra. Nossa, eu acho super simples. Jura? Juro. E a gente pode estudar juntas e convidar o Lucas também. Não, mas se a gente chamar o Lucas vai virar diversão, não estudo. Ah, eu acho que se a gente focar... Tudo que a gente tem que fazer agora o Lucas tem que estar junto? Ah, eu achava que a gente era os BFFs, os três. Eu acho é que você quer ser mais amiga dele, hein? Não, amiga, impressão sua. Eu percebi como você ficou grudadinha com ele no cinema. Claro que não. E o Lucas? Ah, eu acho que ele nem gosta de mim. Ele gosta daquela ruidinha sem graça. Ai, às vezes eu acho que o Lucas nem se liga. Quem não se liga? Lucas? Presente. E aí, vai tirar 10 em simulado de química? Você tá me zoando, né? Só pode. Química é um saco. E a tabela periódica? Uou. Eu tava conversando com a Carol, a gente podia estudar juntos. O que vocês acham? Tá, pode ser. Eu tenho que tirar 10 na prova de amanhã e mais 10 na prova de depois de amanhã. Se não, eu reprovo. Xiii, eu preciso tirar 8 e 8. Mas essa tabela não ajuda. Eu já disse, não estresse. Vamos todos estudar juntos. O professor disse que ia revisar a matéria que vai cair, né? Ele disse que vai. Ótimo. Então anotem tudo que puder e aonde você tem mais dúvida. Vou marcar meu caderno inteiro, então. Eu também. Olha, eu já disse, não vamos nos estressar. Vamos combinar até que horas a gente vai lá citar em casa, beleza? Ok. Nossa, filha. Onde que você vai produzir desse jeito? Pra lugar nenhum, mãe. É que eu convidei a Carol e o Lucas pra estudarem aqui em casa. Porque amanhã a gente vai ter prova de química. E precisa de toda essa produção pra estudar aqui em casa? Por que? Você acha que eu exagerei o look ou a maquiagem? Eu acho que tudo tá muito exagerado. Então eu vou trocar. Xiii, filha. Tarde demais. Eles chegaram. Ai, mãe, caramba. Será que eles vão perceber esse exagero? Imagina se não. É claro que vão. Ai, mãe, para de ser irônica. Você pode abrir a porta pra eles, por favor, e pedirem pra esperarem na sala? Não, eu tenho muita coisa pra fazer pra vocês terminarem de arrumar o seu quarto. Vai lá você. Obrigada, mãe, por ser tão gentil. Tchau. Bons estudos. Oi, pessoal. Oi. Entre. Nossa, amiga. Que look é esse? Se eu soubesse que ia ter festa depois, eu ia vir mais arrumada. Não vai ter festa não, amiga. Então, por que essa maquiagem, essa roupa... Ah, amiga, você sabe que eu gosto de me arrumar pra ficar em casa? Olha, deixem os looks, né, que eu não entendo direito isso, mas vamos deixar pra depois, tá? Vamos estudar. Concordo. É. O que é isso? Vamos estudar. 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 Então, planos pra tirar 10 da manhã no simulado? É, pode ser. Agora sim que a minha cabeça deu um nó. Gente, como assim vocês não entenderam nada? Nada não. Eu entendi um pouquinho. Sorte sua, eu tô no vácuo. Vocês estão me trolando, né? Não, eu tô falando sério. Nossa, eu dei o melhor de mim nessa explicação e é isso que eu mereço? Olha, eu acho que você sabe tanto quanto nós. Ou seja, nada. Não fica assim, Amanda. Ela foi legal sim. É, não foi nada legal. Então se continuar assim, é melhor eu ir embora. Não seja por isso. Você vem comigo, Lucas? Não, eu vou ficar mais um pouco. Ah, entendi. Era isso que você queria, né, Amanda? Não entendi. Não fica assim. Eu só quis ajudar. Eu sei. Eu aprendi, eu juro. Você não tá falando isso só pra me consolar? Não. É sério, eu falo porque eu aprendi mesmo. Obrigada. É melhor eu ir, tá? Eu fiz alguma coisa? Ah, não. Não fiz, não. É, você não quer comer o lanche? Ah, não. Eu tô sem fome, eu tô bem, tá? Então tá bom. É, tchau, Lucas. É, tchau, Lucas. Obrigada pela aula. A gente se vê amanhã. Com certeza. Nossa, meu coração tá pulando agora. É, eu senti que rolou uma química. Eu acho que ele gosta de mim, nem que seja um pouquinho. Deve estar confuso. Mas que gosta, gosta. Agora é só questão de tempo. Eu preciso ter paciência. The Oscar goes to... Ai, Carol Schneider. Que interpretação, amiga. Incrível. Quase rola um beijinho. Por isso que eu acho que funcionou. Ah, não esquece. Amanhã a gente finge que a gente ainda está brigada, tá? Aí eu acho alguma coisa pra gente fazer as pazes. Tá tudo certo. Pronta pro 10 da manhã, amiga. Você ganha o 10 e eu boi magia. Beijinhos. E o simulado? Ah, acho que eu não fui tão ruim. Acho que eu errei só umas duas questões. Eu também fui bem. Quer dizer, não sei se vai estar pra tirar 10, mas... Foi bom. Até acho que a aula da Amanda não foi tão ruim assim. Eu concordo. Você já viu como ela tá triste? Eu não sei se eu deveria ir falar com ela. Vai lá. Eu não gosto de ver a gente separada. Mas ela também não foi tão legal comigo ontem. Olha, se a gente é amigo, A gente tem que esquecer tudo isso. Verdade. Quer que eu vá lá com você? Quero, mas antes eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Você gosta da Amanda? Claro. A gente é bem amigo. Não desse jeito. Como assim? Como crush. Eu não sei. Eu sempre penso nela. Tá bom. Eu entendo. Vamos lá. Oi, Amanda. Oi, Lucas. Oi, Carol. Ai, Amanda. Eu queria pedir desculpa. Ontem eu fui muito grossa com você. Você sabe que você é minha melhor amiga. Eu sempre vou te cuidar. Vocês dois. Eu também. Ai, que legal. Eu não gosto quando a gente briga. Mas amigos também brigam. É verdade. A gente é a maior prova disso. Mas agora eu quero saber como foi no simulado. Olha, eu acho até que foi bem. Errei poucas questões. É, eu não sei se eu vou tirar 10, mas eu tô ali na média. Uhul! Yeah! Ai, com licença. Vocês são da Tima 1B? Somos sim. Eu sou a Paula. Posso ficar com vocês? Claro que pode. Ela é a Carol. Ela é a Amanda. E eu sou o Lucas. Beleza.